Primeira, à freguesia dos Fajões. Eu sou o Bruno Aragão, sou o Presidente da Comissão Público e Conselho do Partido Socialista. Em tempos de Covid e de pandemia, as regras e as condições são mais exigentes. Temos que tentar acomodar as pessoas que estão ali à entrada. Desde já as nossas desculpas, Fajões brinda-nos sempre com casa mais do que cheia. Há ainda aqui uma cadeira livre, portanto, alguém dá-nos prioridade às pessoas com mais idade ou com crianças. Mais uma vez, bem-vindos. Fajões é, para nós, uma freguesia especial. Especial como são todas as outras, mas sempre e cada uma com particularidades. É isso que nos torna também um Conselho Especial. Hoje, numa das visitas que fazíamos, nas Sefeiras de Fajões, de São Martim de Fajões, o Sr. Álvaro dizia, entre a conversa, uma frase que eu retive, porque acho que é uma frase que caracteriza e que marca profundamente a forma como nós nos fomos habituando, sobretudo nós, de outras freguesias, a olhar para esta freguesia. Ele dizia, as coisas aqui fazem-se sempre com emoção e com coração. Foi sempre assim que nós nos habituamos a ver esta freguesia. a calorada, às vezes mais, quente, forte nos debates, nos discursos, no envolvimento das pessoas, politicamente muito ativa, altamente mobilizadora. E isso sempre foi uma marca desta freguesia que gerou nas outras a sensação de que aqui havia alguma coisa a mais. Essa forma de estar marcou-nos também, marca-nos também, a todos nós, porque foi, de alguma forma, o que nós também quisemos transportar para a nossa forma de ser, para a nossa forma de estar, neste ambiente político, onde procuramos trabalhar um projeto, que não é só um projeto para a freguesia de Fajões, é um projeto para o Conselho de Oliveira das Mães. O Oscar Teixeira protagonizou, em 2017, esse projeto. O início desse projeto. Um projeto em que nós sempre acreditamos com aquilo que temos, se calhar, de mais nosso, de mais particular. A certeza de que conseguimos fazer mais e melhor, sempre com seriedade, sempre com total honestidade e com total transparência com as pessoas. A boa política faz-se sempre desta forma. E essa era uma marca que nós queríamos trazer para a freguesia de Fajões, era uma marca que nós queríamos trazer para o Conselho de Oliveira das Mães, e foi mesmo uma marca que trouxemos. E isto torna tudo diferente. Torna tudo mesmo diferente. Por uma coisa muito simples. Porque é isso que nos permite, ao fim de quatro anos de trabalho intenso e exigente, podermos olhar toda a gente de frente, olhos nos olhos, justificarmos o que fizermos, darmos a cara pelas opções que tomamos, e acima de tudo continuar a ter enorme capacidade de falar do futuro, porque é isso que nós estamos a construir. E o futuro demora a construir. Fajões sabe que o futuro demora a construir. Sobretudo se a base que partimos é uma base mais frágil, mais débil. Sobretudo se a base que partimos for coxa. Porque nós temos que recuperar o passado e, ao mesmo tempo, acompanhar o presente. E isso é difícil. É muito mais difícil. E, portanto, o trabalho que nós nos propusamos em 2017 é um trabalho de mais exigência. Mas temos que também ser sinceros. Sem desculpa nenhuma. Nós sabíamos disso. Nós sabíamos perfeitamente ao que vínhamos. Sabíamos perfeitamente onde chegaríamos quatro anos depois. E, mais uma vez, com total transparência e com toda a fundamentalidade, estamos ainda muito longe de chegar onde queremos. Estamos ainda muito longe de conseguir cumprir todos os objetivos que temos e que traçamos. Mais uma vez, por uma coisa muito simples. Porque é muito mais o que nos falta fazer do que aquilo que já fizemos. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que, por maior que tenha sido o nosso esforço, por maior que tenha sido a nossa realização, aquilo que o Conselho de Oliveira das Mães precisa, aquilo que a Previsia de Fajões precisa, é ainda muito mais. E todos sabemos. Basta andar pelas ruas. Basta sentir os buracos que ainda não tapamos, as ruas que não requalificámos, o saneamento que ainda não trouxemos, a água que ainda não instalamos, os edifícios que ainda não conseguimos reabilitar. E isto são só alguns exemplos. Porque podíamos ir a muito mais. Mas é exatamente esse trabalho que estamos a fazer. E estamos a fazê-lo tal como acreditamos que ele tem de ser feito. Não só de forma séria, mas de forma sustentável. E esse é o segredo. De forma absolutamente sustentável. Tenho a certeza que, quando chegarmos ao fim do que é o nosso mandato, tenha o tempo que eu tiver, olharemos para trás, e aquilo que fizermos fica. Mas fica meio. Fica sem cicatrizes. E esta freguesia sabe perfeitamente o que é que é ter cicatrizes. Cicatrizes que perduram no tempo, cicatrizes que marcam, e que dificultam muito mais o futuro pelo qual nós trabalhamos. E, dito isto, só nos preocupa uma coisa. O futuro. O futuro e o que nos falta fazer. E aqui precisamos de todos. Não é só de Oscar. Que é muito bom rapaz. Foi um excelente presidente de junta. mas que teve uma excelente equipe. Excelentes pessoas a rodearem essa equipe. E a envolverem-se com ele. E eles a envolverem-se connosco. E a envolverem-se com as freguesias vizinhas. E todos a acreditarmos que só existe um conselho forte se tivermos freguesias fortes. Mas não é só esta. São todas. São mesmo todas. Quanto mais fortes forem as nossas freguesias, mais forte é o nosso conselho. Mais forte é este projeto. E ninguém tem ilusões do contrário. Não existe um conselho forte sem freguesias fortes. E para termos freguesias fortes nós temos que ter os melhores connosco. Nós temos que ter pessoas com capacidade de trabalho. As eleições e a campanha terminam no dia 26 de setembro. Mas a seguir vêm quatro longos anos de trabalho. Todos os dias. E é sempre sobre estes quatro anos que nós temos que pensar. Em primeiro, porque nós vamos trabalhar para ganhar esta eleição. E em segundo, porque aquilo que importa realmente às pessoas é esse trabalho. É aquilo que nós somos capazes de deixar no poder. E por isso, é importante que nós continuemos a chamar, a envolver pessoas para este trabalho. E a pessoa que tem neste conselho protagonizado em nome do Partido Socialista esta transformação que leva tempo, mas que é, e repito, sustentada, estrutural e profunda, é o Engenheiro Joutinho Jorge. É com ele que eu vos deixo. Agradecendo uma vez mais a vossa presença neste momento, que é um momento de partida para um trabalho onde pedimos o vosso envolvimento até ao dia 26, mas mais importante, que depois destas eleições continuem a apoiar esta equipa, continuem a trabalhar com esta equipa e com o Conselho de Liberações. Muito obrigado. Muito boa noite a todos e a todas, caras amigas e caros amigos, fajulenses, é com muito prazer que me encontro nesta grande terra entre amigos a manifestar o meu apoio à candidatura do Oscar Teixeira à presidência da Junta de Freguesia de Fajões. Um amigo, um grande amigo, muito represso, muito admiro e com muito estímulo. O Oscar Teixeira e a sua equipa merecem o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento não só pelo extraordinário trabalho que fizeram pelo desenvolvimento nesta Freguesia de Fajões, mas pela sua disponibilidade, pela sua renovada disponibilidade para continuar a afirmar este projeto de desenvolvimento para a Freguesia de Fajões. E por isso eu peço para o Oscar Teixeira, para a Cláudia Silva e para o Zé Lino uma grande salva de pão. Obrigado. 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 Caras e caros amigos, temos vindo a apresentar os nossos candidatos à Junta de Freguesia e que orgulho que grandes candidatos temos apresentado. Candidatos de grande qualidade, candidatos que amam e conhecem a sua terra, candidatos disponíveis para servir com integridade e com seriedade a nossa população. É com estas pessoas que a Oliveira das Meias terá futuro. E por isso, meus caros amigos, nós quisemos também transportar esta regra fundamental da seriedade e da integridade para a gestão da Câmara Municipal. Quando estivemos à Câmara Municipal, éramos motivo de conversa pelos piores motivos. Éramos conhecidos pelos piores motivos. A reputação da Câmara Municipal e do nosso Conselho andava pelas ruas da Amargura. Era urgente recuperar a credibilização do nosso bom nome. E foi isso que nós fizemos. Nós exigimos que a nossa Câmara fosse uma Câmara de boas contas e de boas práticas. Hoje, esta Câmara é um exemplo para os oliverenses. Hoje, esta Câmara é um orgulho para os oliverenses. Hoje, nós honramos compromissos a tempo pior. Pagamos às juntas de freguesia, pagamos às coletividades, pagamos às instituições a tempo pior. Hoje, os fornecedores acreditam nesta entidade. Este trabalho foi absolutamente fundamental. este trabalho de credibilização da atividade da autarquia. Mas, ao mesmo tempo, também foi muito importante a afirmação de uma gestão de qualidade que quisemos trazer para o nosso município. E tivemos sucesso nestas duas dimensões. Na credibilização do bom nome da autarquia e na gestão municipal. Isto não é falta de humildade. Isto é verdade. efetivamente, nós, aquilo que conseguimos fazer foi reduzir mais de 11 milhões de euros à dívida municipal em apenas 3 anos. Ao mesmo tempo que enriquecemos o património municipal. E ao mesmo tempo que tivemos a maior baixa de impostos alguma vez realizada na história do nosso Conselho com a baixa do IMI para 0,3 o que corresponde a devolvermos aos oliverenses 1,7 milhões de euros por ano já em 2021. mas esta revolução vai manter-se em 2022 e vai manter-se também no futuro. Isto aconteceu também ao mesmo tempo que nós fizemos um conjunto de obras absolutamente estruturantes no nosso Conselho em diversas áreas. Na área da recuperação do nosso edificado da nossa rede viária da recuperação do nosso pacto escolar na nossa rede de água e saneamento. Eu não vos quero amassar não vos quero fazer aqui uma descrição extensa daquilo que nós fizemos mas queria dar-vos alguns exemplos do trabalho que está a ser feito no nosso Conselho. E vamos falar de algumas obras que estão a decorrer algumas obras que já foram concluídas e algumas obras que se vão iniciar nos próximos tempos. Estamos neste momento a requalificar o Cine Teatro Caracas um investimento de mais de 5 milhões de euros porque queremos ter na nossa cidade uma casa da cultura de grande dignidade com todas as condições de segurança e conforto para que os oligarenses possam assistir aos espantanos. Estamos a construir os espaços do Conselho. A Câmara Municipal não tem um espaço do Conselho com condições de dignidade. E nós queremos que os nossos trabalhadores tenham condições de dignidade para trabalharem mas queremos também que os nossos munícipes sejam atendidos com a qualidade que merecem. Estamos a requalificar também o nosso mercado municipal e a introduzir no nosso mercado municipal uma interface de modal de transportes. O nosso mercado municipal tem que ser um edifício moderno e inovador um edifício preparado para que os vendedores possam vender mais e para que os consumidores possam comprar produtos em boas condições produtos de grande qualidade. queremos também resolver aquilo que hoje acontece no nosso mercado municipal que são as dificuldades de estacionamento e as pessoas a fazer cargas e descargas no meio da nossa rua. Nós também já requalificamos o edifício das antigas finanças o edifício do antigo centro de saúde a casa das eras edifícios que estavam abandonados há muitos anos e que vão permitir por exemplo uma coisa tão simples quanto isto que é nesses três edifícios nós poupámos mais de 130 mil euros em rendas que pagávamos por ano. Mas também estamos a requalificar o nosso parque escolar acabamos de inaugurar a requalificação da escola Feira da Silva em Cucujens e estamos a andar a bom ritmo na requalificação da escola EBS de Feijões onde vamos investir mais de 2,5 milhões de euros. Muito brevemente esperamos arrancar em colaboração com a Junta Freguesia com a ampliação da escola de Casal Marinho também aqui em Feijões. Estamos a fazer um investimento muito grande nas nossas zonas industriais. Neste momento está a ser intervencionada a zona industrial de Loureiro e vai ainda este mês esperamos nós avançar a requalificação da zona industrial de Oliveira de Zemeio de Santiago de Ibaú. Estamos a falar de mais de um milhão de euros de investimento mas também estamos a trabalhar a ultimar o projeto para intervirmos na zona industrial de Oliveira do Coral e na zona industrial do Nordeste de Cesar carregosa de Fajões. O posto da GNE de Cucujães é uma realidade e queremos avançar também para o posto da GNE de Cesar. Estamos também a fazer um trabalho muito forte na rede de saneamento. Vamos investir neste mandato mais de 12 milhões de euros na expansão da rede de água e saneamento e a freguesia de Fajões será uma das principais beneficiadas com este investimento. Estamos também com um conjunto de candidaturas no âmbito da ADITEM uma entidade responsável pelo desenvolvimento rural e temos também uma candidatura muito importante para a freguesia de Fajões que é a requalificação do Monte São Marcos. Estes são apenas alguns exemplos do muito trabalho que tem sido feito. Vocês poderão neste momento interrogar-se e colocar nas vossas mentes uma questão muito simples. Como é que é possível agora fazermos todas estas obras? Onde é que veio todo este dinheiro? Porquê que no passado não conseguimos fazer estas obras? Será que saiu o Eurobilhões à Câmara Municipal? Não. Não foi nada disso. Aquilo que aconteceu efetivamente foi que nós implementamos uma gestão séria e rigorosa que nos permitiu poupar muitos milhões deles. Em garros com combustíveis em garros com energia em arrendamentos em eventos megalómanos que nós dispensamos em despesas de representação em despesas de publicidade num conjunto de áreas onde nós geramos economia que nos permitiu alimentar todos estes investimentos. Nós não estamos arrependidos deste caminho valeu muito a pena trilhar este caminho porque foi graças a este caminho que nós conseguimos apresentar um programa de emergência econômica e social um programa de apoio às medidas de covid de mais de 4,4 milhões de euros. Foi graças a este rigor que nós conseguimos ter uma cadeira dentista a funcionar no nosso centro de saúde. Algumas pessoas pela primeira vez tiveram cuidados de saúde e higiene oral. Foi graças a este rigor que nós conseguimos comprar uma carrinha para transporte de crianças com deficiência que eram transportadas em condições absolutamente indignas. Foi graças a este rigor que o compromisso que assumimos com os olivirenses de atribuir um vale de educação para apoiar as famílias com as despesas de educação permitiu que nós nestes 3 anos tenhamos atribuído mais de 322 mil euros em vales de educação. Um investimento que é reprodutivo porque esse dinheiro é gasto e investido nas livrarias e papelarias do nosso Conselho. Foi graças a este rigor que temos um equipamento no Hospital São Miguel um ecógrafo que permite salvar vidas. Foi graças a este rigor que temos uma ambulância de Sporting de Acta de Vida a funcionar no nosso hospital. Foi graças a este rigor que conseguimos adquirir um ventilador para o centro hospitalar dentro do Origo. Foi graças a este rigor que temos um programa de apoio ao empreendedorismo jovem para a criação do próprio emprego ou da sua ideia de negócio de mais de 250 mil euros. Foi graças a este rigor que temos bolsas para apoiar estudantes carenciados que queiram prosseguir a sua carreira acadêmica. Foi graças a este rigor que nós conseguimos no ano 2020 atribuir centenas de milhares de euros no programa de emergência social no programa de apoio ao arrendamento no programa de apoio à natalidade. e portanto meus caros amigos este é o caminho que temos de seguir. Mas naturalmente que para seguirmos este caminho nós precisamos dos melhores dos melhores entre os melhores. Efetivamente o Oscar Teixeira é um dos melhores entre os melhores. É um homem sério é um homem íntegro é um homem desde sempre ligado ao movimento associativo e é um homem com uma particularidade absolutamente excepcional. É um homem que tem preocupações sociais profundas é um homem que se preocupa com as pessoas sobretudo com as pessoas mais vulneráveis. Uma grande terra precisa de um grande presidente. Um grande povo precisa de um grande líder. O Oscar Teixeira é esse presidente e é esse líder. A freguesia de Fajões precisa de paz e precisa de progresso. só o Oscar Teixeira pode significar essa paz e esse progresso. E por isso a solução meus caros amigos e minhas caras amigas a solução é muito simples na freguesia de Fajões. É apoiar-nos massivamente o Oscar Teixeira é dar-nos uma vitória absolutamente inequívoca nas próximas eleições. Vamos a isso. Viva o PS viva Fajões viva Oliveira das Meias viva o Oscar Teixeira. Antes de mais boa noite a todos agradeço desde já dispensarem o vosso tempo para estarem nesta minha candidatura. Um agradecimento especial aos oradores Joaquim Jorge e Bruno Naregão pelas palavras e pelo conhecimento da nossa freguesia e do trabalho que tem sido feito nesta freguesia. Não poderia começar esta minha abordagem sem falar do início deste projeto. É muito importante a questão que fazemos hoje. Porquê esta candidatura aconteceu em 2017? Foi um ponto fulcral. Digo mesmo que foi o ponto de viragem desta freguesia que tinha uma tendência para continuar a perder a característica que todos sabemos que a nossa freguesia tem. Este ponto de viragem deveu-se claramente a todos os fajoenses e claro ao Executivo que trabalha comigo todos os dias. Este ponto de viragem tirou fajões de uma situação ingrata que não era de nada merecedora para a nossa população. Tínhamos describilidade no mercado e tentamos dar essa describilidade novamente à nossa freguesia um trabalho que fomos conseguindo aos poucos. Era mesmo importante repor o bom nome da Junta de Freguesia e garantir o nosso interesse pelos conhecedores e pelos trabalhadores quisessem continuar a trabalhar com a Junta de Freguesia. Para nós era importante que a nossa freguesia fosse referenciada por ter boas contas e boas práticas. Resultado tivemos sucesso. Posso afirmá-lo hoje que tivemos sucesso. É uma Junta de Freguesia com boas práticas com uma boa imagem no Conselho neste momento e pretende continuar a fazê-lo. Este sucesso trouxe um equilíbrio e uma confiança para os próximos anos. E é por isso que cá estou hoje para me candidatar novamente para o próximo mandato será muito importante na afirmação do nome Frejões no Conselho no Distrito no País. Os nossos projetos o nosso projeto que iniciou precisamente em 2017 este projeto destes quatro anos não é esplendoroso mas reparem equilibrá-los financeiramente uma Junta de Freguesia que se encontrava falida. devolvemos a confiança aos feijuenses e às nossas coletividades para poderem desenvolver as atividades de cada associação e coletividade. Temos obras importantes e folicrais na nossa previsia diria mesmo em todas as frentes. não estou a falar de obras fictícias como se falaram no passado estou a falar de realidades que vão acontecer e algumas já estão a acontecer. falamos de investimentos na freguesia por parte da Câmara Municipal muito importantes para o bom nome desta freguesia para alavancar a freguesia não só a nível estrutural e consumido mas muito importante para esta freguesia alavancar a parte turística que podemos que temos e devemos estimar e que ela é possível porque temos espaços fantásticos para fazer e isso será uma realidade. Reparem enfrentamos tudo escolas a nossa EBS de feijões está a ser recuperada na íntegra na íntegra e não parcialmente como era previsto no início deste nosso mandato tudo fizemos para que fosse recuperado na íntegra e é isso que está a acontecer a nossa escola primária ainda funciona com contentores a nível cantina e caf não têm salão para os eventos escolares vai ser contemplado com um salão vai ser eliminado um custo enorme para a Câmara Municipal que é o aluguer daqueles contentores que não dão o devido conforto que as crianças merecem para as suas atividades escolares. Reparem o nosso grupo desportivo de fajões o desporto que é importante na nossa freguesia está em obras e finalmente vai ter as condições necessárias que os nossos miúdos merecem os nossos miúdos tanto fajoenses como alubeirenses podem ter um desporto de qualidade no grupo desportivo nos próximos anos. Reparem não nos esquecemos de uma parte importante da freguesia que está esquecida há anos que é o Morro de São Marcos um ponto fulcral desta freguesia para alavancar o turismo que ainda falei há pouco será uma porta de visita a muitos alubeirenses e a muitas pessoas do país. será um ponto importante mas precisa de condições e estamos a trabalhar nisso. Fajões tem um centro mas queremos dar a dignidade que ele merece. Temos um projeto para o nosso centro cívico enorme que vai trazer qualidade de vida e bem-estar para todos os fajoenses e na OZOP para quem nos visita. Nós não paramos para além agora a questão que podem fazer e que podem ainda estar a pensar é como é que é possível não conseguirmos fazer nada nos últimos anos e de repente conseguimos equilibrar uma junta freguesia financeiramente investir em 5 projetos na freguesia porque o investimento está pago e fazerem pequenas coisas que temos feito que ainda falta fazer ainda mais e não criar dívida a esta junta freguesia que é muito importante eu diria mesmo que é uma coisa rara de acontecer tudo o que temos feito temos feito com equilíbrio e amor à freguesia que é importante sentir a freguesia e essa é a palavra mais importante é ter a confiança dos feijuenses ninguém faz nada sozinho podemos protagonizar um projeto podemos ser o rosto do mesmo projeto mas é de facto o trabalho coletivo que transforma a nossa freguesia e que transformará certamente o nosso Conselho o futuro é melhor quanto melhor soubermos escolher quem lidera os projetos esse projeto o projeto mais importante que nós temos chama-se Fajões esse é o nosso projeto foi o que eu disse na minha campanha há 4 anos o nosso objetivo era colocar Fajões no mapa é esse trabalho que está a ser feito e nos próximos 4 anos irão ver essa realidade serão 4 anos muito importantes para a viragem da freguesia e do Conselho serão 4 anos de trabalho muito importantes e por isso conto convosco para este trabalho porque Fajões não sou eu não é o meu executivo Fajões são as pessoas somos todos nós nós que somos soberenses e temos de trabalhar pela nossa freguesia pelo nosso Conselho obrigado a todos e viva Fajões e viva Fajões obrigado a todos que vocês virem o trabalho começa até o próximo dia 26 o trabalho mais importante e a realidade utilizando as palavras do Oscar começa depois do dia 26 até lá não vamos ver o Pará viva o Oscar Tacheira viva Fajões viva o Olivera e o Inês e o Inês e o Inês